O que é que é que é suposto eu dizer? Bom dia. Já que lindo saludo. Bom dia. Aqui. A Kutschkanawa. A Kutschkanawa. E presta petiti. Não é um doce. Aqui na TVzinha eu chamo-lhe o meu chocolate. De facto, é um chocolate daqueles. Vai saborear chocolate aqui, nosso Matabix. Venha daí connosco. Venha, minha querida. E então, como é que tu estás? Eu estou. Aqui, senta-te aqui. Obrigada, Tia Lina. Tranquila, serena, jaqueline, com visual altamente fashion. Adoro, adoro. Adoro o teu corte, que eu estou a pensar também em dar assim uma rapidinha. Agora vem aí o calor, já está aí o calor. E sabe tão bem. E sabes que nossas mulheres, quando estamos assim com esses penteados, fica tão fácil. Usamos menos uma hora para prepararmos. É verdade. Não, é para nos prepararmos. Jaqueline, salve. Meu amor, dá-me mais um beijinho. Olha, eu adoro. Tu sabes disso. Tu sabes disso. Até porque a Jaqueline é assim uma pequenina reboliça. Cheia de energia. Que tu já estás a trabalhar. Nossa colega. Vocês lembram-se de ver esta cara no sexto sentido. Também. No zimbanto. Também. E aonde mais? No chocolate. No chocolate. Como repórter. Não era? Tu cresceste mulher. Não da altura. Não da altura. Não da altura. Não da altura pequenina. Estou a falar profissionalmente. Sim. Ao longo desses quatro anos que eu trabalho aqui na Vila. Bendito os quatro anos. Eu cresci muito a nível profissional. Eu comecei a trabalhar aqui enquanto comum. Pesquisa. Fazia pesquisa pôs em bando. Fazias pesquisa. Exatamente. Depois fiz produção. Produção. Depois. E depois me criou na produção. Fui fazer reportagem. E foi na reportagem que eu me firmei. Exatamente. Que eu consegui mostrar o meu potencial. Cês tu vão me sentir. Sim. Mostrar aquilo que eu tinha me preparado ao longo desses anos. Porque eu sou formada em ciências da comunicação. Sempre estudei comunicação. Então ao longo desses vinte e poucos anos eu fui me preparando para esse momento. Para quando a oportunidade chegasse. E o momento chegou. E a oportunidade também chegou. É verdade. Porque imagina esta mulher que esteve na pesquisa. Na produção. Esteve também como repórter. Ela agora vai ser a cara de um programa da nossa estação. Não é assim? Parabéns querida. Obrigada. Fala-nos do teu novo programa. Desta imagem nova que tu tens. O Açã é um programa que fala sobre cinema. Em que eu e o Esmeraldo Batista. Vamos apresentar. Na verdade o grande cinéfilo. É mesmo o Esmeraldo porque ela é formada em cinema. Eu sou uma curiosa porque gosto muito de filmes. E tenho sempre cuidado de saber quem faz o filme. Quem é o ator. Quem é o realizador. Gostas também de saber isso? Ou é daquelas meninas que gostam de ir para a sala de cinema? Sentar cá na parte de trás para dar uns beijinhos? Sabes que eu nunca fiz isso no cinema. Não, mas eu gostava de experimentá-lo. Veio com o namorado ao cinema. Só pode dar beijinhos. Sim, só pode dar beijinhos. Porque hoje fazem outras coisas. Estão indo a falar de cinema. Que ninguém nos ouça. Ninguém nos ouça. Mas vejo o sol. A gente está no cinema e uma vez ouvi os amigos. Até... Meu Deus. Mas o que está acontecendo com a gente? Não posso. Meu Deus. A juventude como está. Meio maluca. Então, nunca fizeste isto. Não, nunca fizeste. O que é que tu fez, então, que estás tanto de cinema? Quando tu estudas jornalismo, ou quando tu fazes comunicação, tu despertas assim. Tens muitos sentidos apurados, não é? A curiosidade... Só se não posses uma mulher. E só se não tivesses no sexto sentido. É verdade. A curiosidade toma conta de ti. Que as tens de estar atualizadas, não é? E o cinema hoje é a indústria que movimenta milhões de dólares, não é? Com certeza. E então, já gostava de cinema. Vinha sempre muitos filmes. E como eu sempre gostava de contar aos outros. Não gostava que me contassem. Eu que vou te contar. Olha, vi um filme. E quem fazia o fulano? E aconteceu isso? Eu que sempre gosto de ser eu. Ai, Jacqueline. Você é uma vinda, querida. Está tão bom. Desculpa. Eu vejo essa miúda. Eu perco. Esqueci-me de ser meu chá. Ah, não faz mal. Então, vamos tomar chá. Vamos, vamos tomar chá sem fulano. A conversa estava tão boa, já. Eu vi assim, essa conversa vai escaldar. Ué, cadê o chá? O chá. E então? Podes continuar, querida? Então, eu sempre fui muito curiosa. E essa coisa de ser curiosa levou-me a despertar todos os meus outros sentidos. Não é só no cinema. Eu também gosto muito de música. E tem um bom ouvir. Ah, você também agora que vais cantar? Não. Ah, bom, poxa. Eu gosto de música para ouvir. Eu até pensei, não, também vou querer cantar. Todo mundo agora está cantando. Não, mas isso depende das pessoas. Dá, dá, dá. Eu acho que as pessoas têm de fazer aquilo que acreditam. Que gostam, claro. Se tu achas que tens dom e de alguma maneira queres fazer. É que o problema é que podemos todos cantar, mas não somos todos cantores. Exato. Então, eu acho que... A maca está aí, filha. Não, quem acredita, eu acho que precisa correr atrás. Claro. É uma coisa que tu queres fazer. Olha, força e faça. Queres açúcar, meu bem? Sim, sim. Então, quantas colheres tu queres de açúcar? Vá lá, aproveita que eu vou-te mimar toda, 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 toda. Uma colherzinha de açúcar para ficar muito doce, não é? Sim, sim, para mim já está bom. Acho bem. E então, agora vais, então, quando é que estreia o teu programa? Olha, vai estrear quinta-feira amanhã, às 21h45. Sabe que eu estou muito ansiosa? Também foi assim contigo na primeira... Vai estrear já amanhã? Amanhã. Vamos ter champanhe amanhã? Vocês querem ver o que a Jaqueline agora vai fazer? Então, olhem só por aqui, por aqui na encrava. Câmara, luzes e ação. O cinema chega à tela da Zimbo com um programa onde a Sete de Mar é a personagem principal. Eu te pronuncio com um cilho. Uma dupla vai discutir os filmes mais quentes do momento e levar até si os filmes a estrear. I'm back! Viaje conosco pelo mundo do cinema com o programa Ação, todas as quintas-feiras, às 21h45. Na sua TV Zimbo. Uau! Eu nem sabia. Action! É verdade. Vai estrear amanhã? Amanhã. A que horas? Às 21h45. Muito bom! Então vamos ter-vos sempre às 21h45 de quinta-feira. Exatamente. É um programa semanal. É um programa semanal. Queremos... Espero que as pessoas gostem, não é? Porque nós brincamos muito, eu e o Esmeraldo, divertimos-nos muito. E às vezes é engraçado, estamos a gravar e esquecemos os dois o que é que vamos dizer. Ficamos assim no ar e o nosso governador Osvaldo, na sequência, continua e ficamos a rir. Divertimos-nos muito. Isso é muito bom. Sinto super, claro, é bom divertir, pôr muito humor em tudo aquilo que nós fizemos, mas a responsabilidade acima de tudo, não é? É verdade. Eu queria mandar um beijinho ao Esmeraldo, porque ele, infelizmente, está aqui conosco, porque ele está a fazer outras coisas, não é? Com certeza. É um beijinho bem grande, pôr Esmeraldo, que está a trabalhar. Está a trabalhar, Esmeraldo. Bomba mesmo, não é? Bola parecida de povo com bomba. É assim mesmo, colega. Toca trabalhar. Um grande beijo também daqui, do nosso lado, do Sexto Sentido. Mas a Jaqueline está aqui e ela hoje é nossa. Jaqueline, salvo. Para além destes projetos profissionais, fala-nos um pouco de ti, desta pequena, grande mulher. Bom, para além do ação, a Dina sabe que eu também faço o zimbando, que eu perdemos conteúdos junto com o Esmeraldo, que também sou repórter. Acho que eu nunca vou deixar de ser repórter. É a tua paixão. É a minha paixão, porque eu gosto de saber o que as pessoas pensam, eu gosto de poder contar a história delas, gosto de aquele contacto de proximidade, de sentir. Exatamente, estás mais próximas com as pessoas, não é? Exatamente, exatamente. É tipo olho no olho e apanhas as pessoas assim desprevenidas, espontaneamente. Sim, sim, sim. Isso é bom. É muito bom e eu acho que eu nunca, espero nunca perder isso. Eu gosto muito de fazer reportagem e no género, jornalísticos todos, a reportagem é assim o meu escolhido, o meu favorito. É o teu amor, é o amor da tua vida. Mas acredito que a tua vida não é só feita de amores profissionais. Acredito que a tua vida também é feita com outros amores. Os amores do coração, os amores de amizade, do amigo do amigo. Fala-nos um pouco desta parte. Desta parte. Bem, nem sei o que eu ia dizer. Ah, engasgou, pronto. Meu Tiago, engasgou. Não queres contar essa parte, né? Não, mas no fundo eu nem sei, não sei direito. É segredo, não fala muito bem, ainda tenho certeza se vamos casar ou não. Como é? Fala lá um pouquinho. Posso falar? Podes. Olha, quem ninguém nos ouça. Não precisa falar muito alto, fala só que assim, assim, do baixinho, só para mim. Estou apaixonada. Ai, correu. Eu adoro estar apaixonada. Não há coisa no meu amor. Eu gosto mais do amor. Ficamos completamente tontinhas, patetas. Não, se calhar precisa... Rimos à toa. Não, mas se calhar por isso eu gosto mais do amor. É mais tranquilo, mais comedido, mais responsável. A paixão é meio inconsequente, é maluca. É loucura. Não, mas a paixão é tipo fogo que arde e não queima. Sabes o que? Tu, quando estás apaixonada, os olhos como é que ficam? Brilham. Olhas no espelho, estás linda. De repente tudo é cor de rosa. Ué, fala-nos dessa tua paixão. Como é que tu sentes a tua paixão? Como é que é? É bom, é bom porque eu fiquei sozinha durante muito tempo, né? Por opção e porque quis me dedicar mais ao trabalho, porque eu levo o meu trabalho muito a sério. E às vezes não temos muito tempo para... Quando tu namoras, só tens de prestar atenção à pessoa. Exatamente. E às vezes o nosso trabalho não se compadece com determinadas situações, com estar presente constantemente. E se calhar foi uma das coisas que me fez, se calhar, preservar. Estar um bocadinho mais quieta, sozinha. Reservaste, olhaste para ti e subiste profissionalmente. Às vezes aqueles recuos na vida, recuar para melhor avançar. Pode ser uma estratégia boa. Exato. E eu foquei-me nisso ao longo desses dois, três últimos anos e foi bom. Foi muito bom. Não passam tanto tempo. Oxa. Não, fiquei comigo. Vai lá. Fiquei, fiquei. Ok, ótimo. Mas agora valeu a pena. Sentes que valeu a pena. Porque cresceste profissionalmente, tens um programa teu na televisão e o amor quaira. É verdade. O amor finalmente surgiu. O teu 007 chegou. É verdade, chegou. Que maravilha.